Muito bem, então o que a gente precisa é colocar o marcador colado no cartão e pronto. Você vê que colocando ali aparece o cubo mágico do Financial Times. E aqui está então o nosso cubo. De um lado tem o São Bernardo, você vira tem uma panorâmica de Xangai, depois você vira tem um tubarão... tem um tubarão maior engolindo menor e assim vai, e uma foto de... acho que é Che Guevara, sei lá quem é esse cara aí. E observa que o cubo vira a cada 4 segundos, ele vira sozinho, certo? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, e aí vai, ok? No caso do ícone da Toyota, você tem esse ícone aqui, que é a silhueta de um carrinho Toyota bicho de frente, e mostrando lá para a câmera... Ah, cadê você? Pronto. Aparece aqui o carro, você brinca com ele, ele explode as peças, é um absurdo de brincadeira. Realmente, uma beleza. Às vezes falha, porque o meu toner, como se vê, é um toner vagabundo de laser, comprado ali no camelô, então o cartão não é preto. E a gente acaba passando essa vergonha. Ah, meu Deus do céu. Ih, está certo. Belezinha, não é? E com o BMW, você pode... É muito mais divertido que você pode dirigir. Dirigir com uma... Fazendo ele pintar com uma cor vermelha. Pode aumentar um pouquinho o carro. E aí você pode dirigir usando as setas. Você vai para trás, você vai para frente. Dá uma derrapada. E volta. Freia, dá uma freadinha. Diminui um pouquinho o carro. Para ter ideia do percurso. E aí você pode sair brincando à vontade. De dirigir o seu Mercedes... Mercedes, não, desculpa. Ê, BMW. Olha que beleza. É uma maravilha. Aí quando encher o saco, você troca a cor. Troca a cor do bicho. Pode trocar. Pode fazer o seguinte, quer ver? Aumenta o carro aqui. O carro azul não está com nada. Vamos botar vermelho. E vamos tirar, abrir essa capota. Abre a capota, meu filho. Vamos agora andar com os cabelos ao vento. É claro, não é o meu caso, porque eu não tenho cabelo. Mas a coisa tomou um outro rumo agora. E lá vamos nós. Take to be kind drive. Você muda também a cor que você vai pintar. A parada. E vamos dirigir. Para trás, não. Para frente. Animal. Aderrapada. Pronto. Isso aí dá para você ficar brincando horas e horas. Com nível de detalhe, realmente. Às vezes o carro desaparece, porque você é um motorista problemático. Vamos botar esse carro aqui na tela. Eita, volta aí, ô barbeiro. Pronto. Tá aí. É um brinquedinho tanto. E agora é só ser feliz. E agora a suprema exibição de realidade aumentada, em que você, você mesmo é o marcador. A sua cara é o marcador. Quando você faz aparecer a sua cara, vem o capacete do Transformers. É sensacional. É sensacional. Muito bem. E agora, a grande surpresa do dia, é que ele reconhece a cara. A minha cara. E também, se eu desenhar uma cara, ele também reconhece. Ah, que maravilha. Reconheceu a cara da cópia desenhada. E também, a cara verdadeira. É ou não é sensacional? E agora, a cara verdadeira. 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 E agora, a cara verdadeira.